Galera, passando só pra poder avisar aí ó, saiu agora a atualização do patch 1.04 para o Xbox One Só passando rapidinho pra poder avisar, bota pra baixar aí, reiniciar o game, sei lá, muda a configuração Porque o patch tá saindo e vocês, eu sei que vocês vão pirar mano, vamos jogar